Depois de enfrentar o Pensador, que ao final da temporada estava com os poderes dos 12 meta-humanos de diferentes, a equipe Flash quase perdeu, porém eles conseguiram impedir que Central City fosse destruída com a ajuda de uma nova aliada, Nora, que é a filha do Barry e da Iris que veio do futuro. Mas nem tudo são flores, porque a personagem já revelou que fez um grande erro, e que deve ser uma das principais tramas da nova temporada, já que a Jessica Parker Kennedy, que interpreta a Nora Allen, será uma personagem regular da série. Além dela, Hately Sour, que interpreta o Ralph Dibney, também será um ator regular. O vilão da temporada será a Cicada, interpretado por Chris Klan, o líder de um culto obcecado pelo Flash, e é um meta-humano que adquiriu a habilidade de remover os poderes de outros metas-humanos. Ele culpa os meta-humanos por tudo o que aconteceu de errado em Central City, e planeja se livrar deles de uma vez por todas. Mas e aí, o que vocês esperam da próxima temporada de The Flash? E lembrando que a temporada volta dia 9 de outubro na CW. Então é isso aí, não esquece de assinar o canal, também não esquece de curtir o vídeo, e também de comentar aí embaixo, ok? Então, valeu, falou e até mais! I don't have a suit. Actually, I have a backup. Total fan favorite.